...me dá a sua assinatura, cada um faz grande diferença. Eu vim encontrar na Amazônia, na causa da Amazônia, talvez a mesma paixão que eu encontrei nos anos 80 pela luta da abertura política no Brasil, com o nosso resgate de democracia nos anos 80. Naturalmente, muita gente que está aqui não tinha nem nascido, mas muita gente já tinha nascido e trabalhou e se envolveu. E eu senti, quando fui fazer o Amazônia de Galvezas Chico Mendes, que nós fomos para o Acre, esse mesmo chamado. Porque seria muito bom, pelo menos uma vez na vida, disse que o sumano uma vez na vida tem que ir à América. O brasileiro, pelo menos uma vez na vida, deveria ir à Amazônia. Porque é um reconhecimento de identidade. A Amazônia faz parte do nosso sangue. Ela faz parte da nossa nacionalidade. E ela ensina a gente. Ela bota a gente no lugar da gente. A gente percebe lá que a gente realmente é uma criatura. Nós somos povos da floresta. Nós somos, com certeza. Nós temos um país que é o único país no mundo que tem o nome de uma árvore. E a gente não tem essa noção. E quando a gente chega lá, todas as fichas caem. Tem aqui uma querida, Nú Belen, que está aqui conosco. É uma mulher que... Quanto é essa? Essa daqui é uma lutadora, guerreira. É uma mulher que... Entra na mata, entra nos rios, tem um trabalho lindo junto à Fundação Amazônia Sustentável. Fez questão de me incluir nessa aventura amazônica. E da onde eu tiro cada vez mais força para tentar ser um pouco mais útil. Mas agora eu estou batendo uma entrevista e me perguntando de onde eu tiro essa energia do um. Se cada um fizer o seu, aquilo que pode fazer ajuda a rede inteira a funcionar. Quando a gente não faz o da gente, cai a ligação, cai uma conexão, cai uma árvore. Cada vez que a gente não faz, cada vez que a gente diz que está errado, cada vez que a gente deixa o Código Florestal votar do jeito que estão votando, cada vez que a gente diz que a Brasília só tem ladrão. Não é verdade. Tem muitos, mas não são todos. Então, os que não são, precisam muito do nosso apoio. É chato dar trabalho e ir lá é um trabalho enorme. Mas tem muitas maneiras de ir. Eu acho que o Brasil, pelo que eu sei, é o único país que tem uma TV para o Senado. Isso é uma coisa genial. Isso é uma característica de transparência política que nenhum outro país tem. Então, é efeito ouvir a Hora do Brasil. Todo mundo diz, ah, desligo o rádio. Não, às vezes é bom ouvir. A gente precisa saber o que as pessoas estão fazendo. Eu sei que agora nós temos um novo prefeito na cidade. Fazemos todas as aspirações para que ele realmente consiga resgatar essa cidade que está tão abandonada. É uma cidade tão linda e com pessoas tão incríveis. E merece, realmente, de novo, ser lindamente tratada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta o dedinho. Tem que ser pouco. Ou se ninguém quiser perguntar nada, a gente começa a ser lindas. Tá bom. Aplausos. Aplausos. Aplausos.